Hoje você orou, chorando A sua alma perguntando O porquê de tantas lutas Provas que vêm pra derrubar Querido irmão, fique sabendo O que Deus falou não caiu no chão O alma se alegra Suas promessas cumprirão Hoje Deus te abraça Nessa oração E vai passear No seu coração Vai dando glória a Deus Sinta as portas se abrindo E uma obra do verão Hoje Deus te abraça Nessa oração E vai passear No seu coração Vai dando glória a Deus Sinta as portas se abrindo E uma obra do verão Sinta as portas se abrindo E uma obra do verão Sinta as portas se abrindo Sinta as portas se abrindo Hoje você orou, chorando Sinta as portas se abrindo A sua alma perguntando Sinta as portas se abrindo O porquê de tantas lutas Provas que vêm pra derrubar Sinta as portas se abrindo Querido irmão, fique sabendo O que Deus falou Não caiu no chão O alma se alegra Suas promessas cumprirão Hoje Deus te abraça Nessa oração E vai passear E vai passear No seu coração Vai dando glória a Deus Sinta as portas se abrindo E uma obra do verão Hoje Deus te abraça Nessa oração E vai passear E vai passear No seu coração Vai dando glória a Deus Vai dando glória a Deus Sinta as portas se abrindo E uma obra E uma obra tu verás 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 Hoje Deus te abraça Hoje Deus te abraça E uma obra tu verás Hoje Deus te abraça